Do seu direito, hein, doutora Emília Corrêa? Gente, vinhetinha no ar, por favor. É, ela já tá por aqui. Bons papos, doutora. Seja muito bem-vinda, querida. Boa tarde. Papo assim, rápido e papo bom. Coisa boa. Ética, é papo bom. Ética, respeito, congruência. Você tem que dizer uma coisa e ter a vida correta também. Fala um monte de coisa, mas tem a vida toda atrapalhada, toda correta, não. Seja fiel aos seus princípios. Aprendi pequenininho assim com o meu pai. Também. Também é importante, né, doutora? Vamos então para a primeira pergunta. Vamos lá, querida. A Josefa Maria de São Carlos. Sou viúva e fizemos um inventário de um único imóvel que tínhamos. Gostaria de saber quando a viúva pede o direito real de habitação. Olha, boa tarde, boa tarde. Josefa, que pergunta boa, viu? Que pergunta boa. Porque o direito real de habitação é quase que inquestionável, mas não é absoluto. O que quer dizer com isso? A viúva ou viúvo tem o direito de continuar morando naquela casa, independente de qualquer coisa. Mas, tem sempre o mais, né? É. Mas, se ela, por exemplo, se casar de novo, a viúva ou viver em união estável, aquele direito de habitação já não existe mais, tá? De habitar aquela casa que foi deixada pelo falecido. Então, basicamente, é isso que a gente informa a você. Tem limite, né? Se a viúva casar de novo ou tiver união estável, perde. Juju prestou bem atenção. É o viúvo também. É o viúvo também, né? Bom, eu não cheguei já. Ainda não cheguei a esse ponto. Não tenho experiência de viúves. A Aldemir Oliveira... É verdade. A Aldemir Oliveira, Japãozinho. Meu pai fez uma doação de um terreno, mas acho que ele foi coagido para fazer isso. Quem tem direito para pedir a invalidade da doação depois do falecimento do doador, doutora Emília? Olha, que coisa interessante, viu, Aldemir? Às vezes acontece isso mesmo, sabe? Existe um bem, né? E aquele bem, às vezes, um ou outro fica coagindo. Isso aí já quebra toda a legitimidade daquela venda, né? Ou daquela doação, melhor dizendo. Quem é que pode reclamar depois se perceber isso e conseguir comprovar isso? Os herdeiros. O espólio, o cônjuge sobrevivente, que pode ser a viúva ou viúvo, pode reclamar dessa doação, comprovar e anulá-la se tiver com vício, por exemplo, de coação, de ameaça. Então, fique de olho, porque aí você deve procurar um defensor público ou um advogado para resolver essa situação. Olho vivo, doutora. Presta atenção no movimento. Tem família que não é brinquedo, não. É, tem família que... Olha, vou... Aqui, ó. Tem cara... Isso, os três toquinhos. A Bárbara Lima, socorro. Gostaria de saber se morador inadimplente pode usar áreas comuns do condomínio. Porque no condomínio que mora, tem essa prática, hein? Olha, é outra... Condomínio, todo mundo é dono. Você sabe disso e é real. Está lá na lei. Condomínio, todo mundo é dono. Então, por isso que é tão difícil respeitar algumas coisas. Quando o condônimo, ele está em débito, está inadimplente com o condomínio, existem regimentos, convenções, regulamentos que dizem que ele não pode utilizar área comum. Por exemplo, a churrasqueira, a piscina, mas isso é entendido como uma prática abusiva da parte do condomínio. O que tem que se fazer é cobrar o débito, a dívida que ele tem, né? Mas impedi-lo de usufruir da parte comum, não porque todos são donos, mas tem que cobrar, sim. Aí cabe, se ele estiver passando por isso, cabe, inclusive, que ele entre com a ação de danos morais, né? O ideal seria ele fazer um acordo, sabe, Serginho, com o condomínio, pagar, parcelar, porque dívida de condomínio você pode perder seu imóvel. Então, tem que ficar aí com cuidado também. E pode transparecer até preconceito, né? Porque momentos difíceis, quem não os tem? Não é verdade? Exato, exato. Porque calma, mas tem que pagar direitinho, não deixa de pagar. Tem que ver esse perfil aí. O que o Serginho disse é importantíssimo. Às vezes é um momento de dificuldade, não é uma coisa... Exatamente. Calma, vamos com calma, né? A Carmen Lúcia, Bairro Industrial, olha, doutora Emília, é verdade que a herança que recebi deve ser partilhada no divórcio? Boa pergunta, doutora. Olha, gente, olha, Carmen, que pergunta boa, porque eu já dei orientação aqui, por exemplo, de que bem de herança é incomunicável com o cônjuge, mas dependendo do regime de casamento, né? Se for aquele regime de comunhão universal, que você tem que fazer um pacto no cartório, porque o regime legal, o regime de regra, é o regime de comunhão parcial de bens, né? Esse aí, a herança é incomunicável, mas o universal, que pega tudo antes, durante e depois, acaba incluindo, sim, a herança, a não ser que a pessoa faça uma cláusula de incomunicabilidade quando ele estiver optando pelo regime de comunhão universal, tá? No mais, é isso, você tem que ficar atento ao regime e continue dizendo que é incomunicável, com essa exceção do regime de casamento. Com a doutora Emília, tudo flui, né? Você viu? Você percebeu? Tudo flui, é uma maravilha. Quem sabe, não me leve a mal, quem sabe, sabe, gente. Obrigada, Sérgio. É, mas é verdade, é constatável. Marcos Nunes de Mosqueiro, está uma confusão na família, porque um dos herdeiros não quer vender a parte dele, no imóvel, do imóvel. Nesse caso, o imóvel só pode ser vendido se ele concordar, doutora? Olha, eita, hoje as perguntas estão bem apropriadas, porque são assuntos recorrentes, conectos. Veja bem, olha, nesse caso aí, vamos supor um único bem, uma casa, com quatro ou cinco herdeiros. Aí, quatro concordam, digamos, em vender aquele imóvel, mas tem um que não, ou dois que não. E aí, como é que faz? Vai ficar todo mundo preso a isso? Não vai vender a casa e tal? Não. Aí, o que é que tem que fazer? Entrar dentro do inventário o juiz, não havendo acordo, o juiz certamente vai determinar, é o juiz que vai decidir quando não há esse acordo. Com autorização judicial, logicamente, vai ser vendido, e aquele que discordava vai ter a sua cota, o seu quinhão resguardado, tá? Mas é isso que acontece. Beleza, sorriso, presta uma atenção ali, ó. Daqui a pouquinho ele conversa com a gente, sorriso, tá atento. Juliana, é, daqui a pouco, Juliana Moura, 18 do Forte. Na minha sentença tinha um valor alto para sucumbências. Meu advogado falou que era dele. Gostaria de saber o que significa sucumbência, doutora Emília. Eita, Juliana. Olha, Juliana, olha, aqui a gente faz um alerta complicado essa questão, né? De advogado, que às vezes diz uma coisa, basicamente, a maioria dos advogados sergipanos, eles são corretos. Mas tem um outro aí, perdidos, por aí. Então, deixa eu explicar uma coisa. Sucumbência são aqueles honorários, por exemplo, duas pessoas estão brigando na justiça, cada um com o seu advogado, perfeito? Bom, aí você ganha a ação. Então, quando você ganha a ação, o advogado, aquele valor que o advogado ia receber, o vencido, o vencido vai ter que pagar o valor para o vencedor, para o advogado vencedor. Isso se chama sucumbência. É um princípio exatamente disso, ó. Vou entrar, eu ganho, aí o advogado que ganhou vai ganhar contratualmente do seu cliente e vai ganhar também a sucumbência, os honorários de sucumbência do outro advogado. É ele que vai pagar. Boa, boa. Eu expliquei direitinho. Eu estou aqui prestando atenção, até no gestual. Vai para lá, vai para cá. Por isso que muitos dizem, ó, você sucumbiu. Ou seja, perdeu, quem perde paga. Exatamente. Perdeu o Playboy, né? Exatamente. E eu falo com as mãos, né, Sérgio? É legal, não? Gestual é maravilhoso, é riquíssimo. Nós temos um repertório, caso você não saiba, de mais de 700 gestuais. Mas o ser humano tem 700, mais de 700. Eu falo com o corpo todo. Então você está gastando uma metade, pelo menos. Doutor, arroba Emília Correia Oficial. É, no nosso Instagram, Emília Correia. Todo sábado nós temos o Café com a Emília. E? Toda terça-feira no canal Emília Correia no YouTube. Temos um podcast muito legal. Lindo, tá bombando. O Serginho já teve lá. Eu fui lá. É, a gente bateu um papão. E assim, assuntos variados é sempre muito bom, Serginho. E um beijo na June. Ah, fica linda. Essa menina mais linda, que está lá no Canadá nos assistindo. Linda demais. Tchau, Serginho e Cheiro para você. Obrigada. Daqui a pouco ela vai interagir com a gente aqui. Com certeza. Bota ela aqui, ó.